Oi, oi meu bem, tudo bem com você? E sendo por aqui mais um vlog no canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a minha rotina. Hoje vou ter aula na área de facial e vai ser limpeza de pele, então vou vlogar tudo aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem. A minha mãe preparou uns pães de queijo aqui para eu comer antes da aula. Não só eu né, todo mundo que tá aqui. E eu vou comer agora, já são quatro horas. Eu vou começar a me arrumar umas seis para ir. Quero chegar um pouquinho mais cedo. A aula começa sete e quinze. Mas como eu que vou atender a minha dupla, já vou ir chegando mais cedo para pegar um bom lugar para gente, pegar os aparelhos necessários, a lupa, o vapor de ozônio, às vezes os eletrodos. Vou mostrar todos esses aparelhos para vocês. Pessoal, esses são os materiais que eu vou levar para a aula de hoje. Algumas gases, né, com algodão dentro, que a gente chama de bandaletes. Peguei alguns algodões, eu acho que eu vou pegar mais. Espátula, cubeta, óculos de proteção, máscara, toca, esses palitinhos aqui, que é mais para pegar produto mesmo. aqui, agulhas para caso tenha milho no rosto da cliente, cureta, água e álcool. A água eu vou colocar só lá. Tem esse paninho aqui para cobrir a maca de TNT e o meu jaleco. E esse é o look que eu vou hoje. Coloquei essa blusinha aqui. Eu vou colocar o jaleco por cima, né, e aí escolhi essa calça jeans. E nos pés estou de slip-on. Hoje eu vou de mochila, gente. Eu levo sempre bolsa, mas hoje eu vou levar a minha mochila, que eu tô achando mais prático levar a mochila para o centro de práticas. Quando for aula na sala, eu levo a minha bolsa. Pessoal, acabei de chegar aqui na faculdade. E agora eu vou me arrumar para ir lá para a sala. Agora eu vou ter que dar um jeito de posicionar vocês. Coloquei a máscara errada. Está ao contrário. Eu vou organizar aqui, gente, a minha maca e meu suporte para apoio. Vou passar um álcool em tudo. Então... Eu vou fazer um álcool em tudo. Eu vou fazer um álcool em tudo. Tchau, tchau. E agora a gente já vai finalizar. Esse é o vapor de ozônio, que ele é pra quando a gente vai fazer a emoliência dos comedões. É só pra dar uma amolecida, sabe? Agora eu vou tirar e posicionar essa parte dele. Pronto, aí quando estiver perto do tempo, aí eu vou ligar ele. Mostro pra vocês. E ficou assim, pessoal, a maca com TNT rosa. A lupa, né, pra fazer a extração dos comedões. Olha só. Depois eu vou dar uma limpada nela, passar um álcool. E aqui é a bancada. Aqui tem aquelas coisas que eu mostrei pra vocês mais cedo. E eu vou colocar água daqui a pouquinho. É porque a Júlia tá usando. E aqui o vapor de ozônio. É leve desse jeito? Tem que ser duro. Tá leve? Tá. Será que é mesmo? Tem que ver bem. É dos eletrodos, é? Esse aqui é o suporte do eletrodo, gente. A gente coloca aqui o frigurador ou qualquer outro. O esférico maior, menor. Mas aqui é só depois da extração. Aí eu mostro pra vocês. Aquele que solta umas faisquinhas. Não sei se vocês já viram. No Instagram tem muito. Não sei se vocês já viram. Não sei se vocês já viram. Agora eu vou esperar a minha cliente, né? Não sei se vocês já viram. 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 Música 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 A água começou a sair, quando tiver 9 e 6, eu vou virar pro rosto dela, pra não correr o risco de colocar antes e escorrer, sabe? Porque a água é bem quente. Música Já está acabando e o rapo tá bem fraquinho, gente. Não sei nem se vai dar pra vocês verem. Música 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 Agora eu vou usar esse daqui, pra cauterizar os espinhos. Música É, você tem que ir espalhando no rosto todinho. Música 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 Pra finalizar, vou passar o protetor solar na pele dela, PS30. E esse foi o vídeo, meu bem. Eu espero muito que você tenha gostado. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Música